A gente começa direto com uma turma de Karatê que está em busca de apoio para disputar o Campeonato Brasileiro lá em Brasília. Eles exibem as medalhas que ganharam em várias competições. Crianças e adolescentes carentes que encontraram no projeto de artes marciais a oportunidade de sonhar, de crescer como cidadãos e como atletas. Dedicados, eles treinam muito. São comprometidos com a arte, com o sensei, com eles mesmos. Comprometidos em galgar lugares mais altos no pódio do Karatê e apresentar Sergipe. Eu conheci o projeto através de uma amiga, aí passei a conhecer, ia treinar, treinar há quatro anos e me identifiquei muito com o projeto. Desde 2010, participo sequencialmente dos nacionais. E esse ano está uma batalha, principalmente para a gente ir para Brasília, em outro estado. E não temos apoio financeiro de boa parte da sociedade, que é a coisa que nós precisamos. Dezenove atletas foram classificados na seletiva do Campeonato Sergipano. Mas apenas seis estão na lista para participar do Campeonato Brasileiro, que será realizado em Brasília. Com a ajuda dos amigos, familiares e, claro, da sociedade. A gente treina em uma associação de moradores, a gente não paga para estar treinando, a gente precisa do apoio, a gente está correndo atrás. Só que a parte do faz-me rir, o dinheiro mesmo, a gente está complicado e está ruim para a gente estar indo representar o estado em Brasília. Bastante treino para conquistar o ouro, né? E a gente pedimos ajuda para ir para o nacional em Brasília. Estou treinando muito, mas estou correndo atrás para conseguir o patrocínio para ir para a viagem. Só de passagem, para cada atleta está por volta de mil reais e, na situação atual, é muito complicado. O esporte da gente tem um custo muito alto para a manutenção. O professor de Karatê da Associação, no bairro 18 do Forte, fica com um coração apreensivo. Tem os atletas, mas, por falta de recursos, pode deixar de participar de uma das competições mais importantes da modalidade. É bom que alguém se pronuncie e ajude a eles a participar desse evento, que é um grande marketing, um marco para o nosso estado. Eu já estou nesse lado do projeto social. Então, é preciso que alguém chegue junto com a gente para poder ajudar a arcar com as despesas, a viagem desses meninos aí. Obrigado. Obrigado.